Medi uma lista de inteligencias artificias, o ChatGPT disse, ChatGPT, aqui está uma lista de algumas inteligências artificiais e seus principais usos, GPT, 4, OpenAI, processamento de linguagem natural, NLP, geração de texto, chatbats, assistência virtual, DALE, OpenAI, geração de imagens a partir de descrições textuais, BERT, Google, análise e compreensão de linguagem natural, utilizado principalmente em motores de busca, mid-journey, geração de arte e imagens por inteligência. artificial, Siri, Apple, assistente virtual, reconhecimento de voz, automação de tarefas, Alexa, Amazon, assistente IPTV, com chatBPT, aqui está uma lista de algumas inteligências artificiais e seus principais usos, GPT, 5, OpenAI, processamento de data, assistentes virtuais, NLP, Saúde, DGP, previsão de estrutura de proteínas, OSG, usado em AI, geração de imagens a partir de 15 dias endgados, usado como gráficos, sinulação, treinamento de linguagem natural, utilizado totalmente em motores de visualização, sistema de assistência à alunção, incluindo o automático para veículos. A dessas são as alunas aluguelas e a mais conhecidas virtualizadas em diversas áreas. A automação de pedra uma delas foi desenvolvida para resolver problemas específicos, controle da geração de fomeio até a automação e análise de dados complexos. IBM Watson, processamento de linguagem natural, análise de dados, assistentes virtuais, saúde, vitaminas a fogo, previsão de estruturas de proteína, usado em pesquisas biológicas, NVIDIA DITLIA MINGAI, usado para gráficos, simulação e treinamento de modelos de DITLIA MINGAI, que é o Autopilot, sistema de assistência à condução, incluindo piloto automático para veículos. Essas são apenas algumas das IA mais conhecidas e utilizadas em diversas áreas. Cada uma delas foi desenvolvida para resolver problemas específicos, desde a geração de conteúdo até a automação e análise de dados complexos. HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU